Fala comigo, tô com o Rico, presidente do União, e o Buiu aqui, o técnico. Rico, jogo de seis pontos, né, contra os líderes cruzeiro. A expectativa desse jogo pra hoje, desse jogo de liderança, bom dia. Bom dia, hoje a expectativa é boa, de fazer um bom jogo, buscar os três pontos, a gente ficar bem na tabela, respeitando muito a equipe do Cruzeirinho, mas é aquilo, né. Vamos mostrar a garra e a nossa união dentro de campo. Puiu, você como técnico aí, os jogos têm sido difíceis nesse campeonato pra todo mundo. E hoje, o que muda pro União, bom dia. Pô, o que muda pro União hoje é que a galera tá toda motivada, em busca desses três pontos aí pra pegar a liderança. Hoje a rapaziada vem motivada e vamos pra dentro do Cruzeirinho com tudo, entendeu. O foco é pegar a liderança hoje. Puiu, você como presidente também, hoje tem uma, apesar de ter uma notícia triste hoje, né, mas o time hoje vai lutar pela... É, igual eu falei, hoje vai ser em homenagem, primeiramente, ao Zizinho, que é o patriarca lá da nossa sede, e segundo pro nosso diretor, que é o Negão, que é filho dele, entendeu. O cara é o União, a Vera, tá, e hoje foi no enterro do pai dele, felizmente. Nossa torcida também não vai vir em respeito, não vai ter bateria, não vai ter nada aí de batuque, tava tudo preparado, mas felizmente não vai trazer. E a gente quer também o nosso sentimento e a família. Kiko, valeu, obrigadão aí, boa sorte aí. Tamo junto. Bora, rapaziada.